O FAMOSO DIPLOMATA Embaixador Ivan Alfilich irá num churrasco na casa do Wally Albus. Que divino! Estes bifes cheiram muito gostosos para comer. Talvez o embaixador prefira um pouco mais de tempero. O FAMOSO DIPLOMATA O FAMOSO DIPLOMATA Puxa vida, comida na mesa. Que bom eu poder alcançar até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, agora chega. Não vão comer nada de graça aqui. Quer apostar com meu vó? Já vou te mostrar. Me desculpe, mas eu acho que minha bolinha caiu junto com seus ovos. Hum... Esse é um ovo. Esse também. Esse também. Esse também não. Esse também não. Eu acho que esse também não é. Esse também. Nem esse. Nem esse outro. Esse aqui também não. Nem esse. Ah, aqui está. Ah, ia me esquecendo. Ei! Você viu minha flecha por aí? Oh, ali está! Então você quer brincar, né? Lógico. Eu adoro brincar. Talvez você gostará deste meu jogo. Embaixador Ivan Alfilich irá a um churrasco na casa de Wally Wurlus. Ah, o Leôncio! Adivinha onde eu irei jantar? Limpadora de tapetes embaixadora. Limpadora de tapetes embaixadora. Ei, embaixador Ivan Alfilich. descobriu. Ah, olha. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou experimentar. Não e não. Você está Yeah. Pois é, você é. Ah, olha, eu vou experimentar. Ah! Ah! Ei! Sua barba está pegando fogo! Correio. Aluga-se. A-a-a-a! A-a-a! 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 A-a-a!